Música Mãe, eu não consigo sair Se entalou? Ai, ai Duda, entalada na mala Tá gravando? Vai cortar suas partes? Não, vou deixar todo mundo ver que você se entalou dentro da mala Não entalei, gente Olá, galerinha Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal Que é Arrumando a minha mala Uhul E para onde você vai, Dudu? Para a casa das youtubers mirins 2 Lá em Terezópolis Uhul Vai ter muita bagunça Duda, conta um pouquinho O que vai acontecer na casa das youtubers mirins 2 Só um pouquinho, hein? Não pode contar tudo Tá, galerinha, a gente vai fazer muita bagunça Vai ter noite do pijama E baladinha Só vou contar isso porque o resto vocês vão ver lá nos nossos canais Eu vou contar lá com a Carol Do Diário da Carol A Lari do Mundo da Lari Ignorem o Paçoca latindo O Paçoca do canal Aventuras de Paçoca Mentira, não é? Só que não, ele não vai Não vai Porque ele faz muita bagunça Onde eu estava A Manu do canal Manuzinha está A Mi do canal Milena Lira E a Dora do canal Dora Dorinha Já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o fim da notificação Para não perder nenhuma novidade que está subindo Então bora lá Galerinha, eu vou começar pela roupa da baladinha Vai ser esse arquinho da Lilica Preto Essa meia da Lilica Essa jaqueta Que linda, né galerinha? Porque lá é muito frio, né Duda? Uhum Segura aqui, Mami Essa blusinha Também da Lilica A jaqueta também é da Lilica A blusinha da Lilica Gente, a manguinha dela É muito boa Muito gostosa É muito delícia E esse shortinho da Lilica O look da baladinha é só 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 da Lilica Não tem mais nada de bebê Ah, gente E também não poderia faltar a bota da Lilica Vou mostrar para vocês Oi, pessoal Essa bota Olha, gente Que linda Ela é muito linda Olha só os detalhes dela Galerinha, coloquem aqui nos comentários Se vocês querem Um arrume-se comigo Para a baladinha E, gente O restante eu vou mostrar mais rápido Para o vídeo não ficar muito longo Gente, eu vou levar essa touca Porque lá é muito frio E essa E veio esse conjuntinho Com a luvinha Escrito Hello Kitty Muito bonitinha Galerinha, tem essa calça E essa Tem essa calça E esse casaco da Nike É bem quentinho O meu maiô Da Barbie Caso faça um solzinho E dê para ir para a piscina, né, Duda? É, caso faça, né? Mas Acho que não vai ficar também Ah, mas também a gente vai se divertir tanto Que a gente vai até esquecer da piscina O biquí... Eita! O biquíni da Lilica Isso aqui Não é necessitário mostrar Calcinhas Mas não necess... Ó, isso... Ó, gente Aqui na calcinha Não, essa é uma meia Gente, a minha meinha Que ela é muito quentinha Eu adoro ela Gente, esses arcos Tem essa que foi a minha primeira orelhinha de gatinho Esse Rosa Com... Estraz, mãe? Com esses estraz Eita! A minha segunda orelhinha de gatinho Também com estraz E esse aqui Rosinha clara Rosinha bebê Como as pessoas tínhamos Esse é o meu boné Ficou linda Paçoca Puxa a toquinha que o paçoca quer pegar Vou colocar Aqui tá calor Mas eu gostei dessa toca Esses Três shortinhos Esse verde água É... Esse outro short Rosinha Rosa clara E esse jeans Tudo da Lilica, gente Se alguma fruquinha da Lilica quiser patrocinar a Duda, ó Estamos aí, né, Dudinho? Estamos aceitando Aceitamos Tem essas duas de alça Essas três de manguinha curta E duas de manga comprida Caso lá Fica muito frio Minha meia Que eu esqueci E o meu pijama Da Pukê Que é a parte que eu mais gosto Muito obrigada Loja Pukê do Norte Shopping Que eu adorei o pijama É... O meu é de raposa, gente De raposa é lindo A minha meia Gente Não é igual? É... Foi o único jeito que eu tive que te mostrar Ó, gente E esse é o pijaminha da Duda Para a noite do pijama Já tô dando mais spoiler Então, galerinha É basicamente isso A minha mala Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também nasce a segunda sete Fica no início do vídeo E na caixa de lição do vídeo Um super beijo para todos vocês Minha assistente Tchau Até o próximo vídeo Beijo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura